Campeonato baiano, Bahia e Fluminense de feira. Paulo Emílio lança Fábio, ele é derrubado. Pênalti. O próprio Fábio faz, Bahia 1 a 0. Osmar bate a falta, o goleiro Jean pega e larga. Niltinho completa, 1 a 1. Jorginho segura Fábio na área. Pênalti. E de novo, Fabinho mesmo define. Bahia 2, Fluminense 1.